Fala galera, beleza? Meu nome é Jess Wett e nesse vídeo aqui eu vou falar de Flamengo 1, Fluminense 2, mais uma derrota do Flamengo para o Fluminense, mas essa derrota aí tem a assinatura do árbitro. Por quê? Aquilo ali não foi pênalti. Me desculpa, a justiça do futebol é o gol e o Flamengo foi injustiçado aí nesse gol aí. Justamente por quê? O Santos, quando rebateu aquela bola, ele foi para pegar a bola. Ele não foi para fazer falta no Cano, acho que ele nem viu o Cano. Aquilo ali foi trombado de jogo entre o goleiro e o atacante. Ah, mas teve o Léo Pereira, o Léo Pereira nem chegou a encostar nele. O Cano, se você olha a imagem, o Cano quando pega a bola, ele toca para o lado. Eu achei, tipo assim, esse gol aí, esse pênalti aconteceu no final do primeiro tempo. Qualquer faltinha, isso foi uma faltinha, que acontece na área, esse juiz, acho que é o Klaus, vai dar pênalti para outro time. O gol aconteceu, ó, vou botar um lance aqui para vocês, isso é de um outro jogo que esse mesmo juiz apitou aí contra o Flamengo. Eu vou botar aqui para vocês, vou botar aqui para vocês, ó. Vou botar só aqui, ó, no Marcelo Cirino, ó, Atlético, ó, Atlético Paranaense e Flamengo pela Copa do Brasil, ó. E o, ó, 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 o cara nem, o, o, acho que foi o Isla, nem encostou. Olha lá, ele nem encostou no Marcelo Cirino, o juiz deu pênalti. Olha lá, é o Klaus mesmo. Tá bom, já viu, já viu, mas, cara, cara, ó, e é o que eu falo? Não, olha só, o pênalti, gol, é, o que acontece? Acontece muito, ó, o cara vai para receber a bola, um jogador entra na frente e o juiz vai dar falta. Sendo que o jogador nem teve a intenção, estava com a intenção de dominar a bola, não estava com a intenção de encostar o jogador, mas o jogador se enfiou na frente. Isso deveria ser considerado encontrão, não falta. Como o Santos é considerado lance de jogo? Porque se você considerar tudo que acontece dentro da área falta, você acaba com o jogo, igual acabou. Aí depois, no segundo tempo, o Flamengo continuou atacando, continuou atacando, foi se desesperando. Aí depois o Flamengo tomou um gol, tomou um gol, né? O Flamengo tomou um gol, um gol bem feito, né? Diga-se de passagem, porque o Flamengo fez falta aí na entrada da área. E o Ganso cobrou de forma muito rápida, o Flamengo tem dificuldade de bloquear essa jogada e foi e fez o lance aí, né? Fez o lance, fez o gol bem feito tudo, bem tocado, assim, realmente foi um gol. No segundo tempo, também, logo depois, perto do final, teve o lance assim, que o Evo Cebolinha tocou, aí depois teve a substituição, tudo. Tirou o Arrascaeta, botou o Evo Cebolinha, depois teve a substituição, tirou o João Gomes, entrou o Vidal. Depois teve a substituição aí, aí o que acontece? O Evo Cebolinha faz uma jogada assim de fundo, assim, toca, e o Gabigol vai em comprimento e faz o gol. Aí vai pra 2x1. O que acontece? Esse gol também do Flamengo foi bom e tudo foi legal, mas a partida terminou, uma derrota do Flamengo, por causa do árbitro. Depois dos 84 minutos, descaralhou tudo. O trem se escarrilhou todo, porque teve duas expulsões, o jogo ficou parado por muito tempo. Expulsões justas, mas também a gente tem que falar aqui uma coisa. Não era só pra o, como é o nome dele, Manuel ser expulso. Não, era pro Felipe Melo também ser expulso. Porque se você olhar a jogada, é só olhar lá, tá na jogada. O Felipe Melo também empurra o Marinho. Se o quesito de empurrar, o Marinho empurrou o Felipe Melo. O Manuel empurrou o Marinho. E o Felipe Melo empurrou o Marinho. Se empurrar era questão de expulsão, o Felipe Melo também deveria ser expulso. O Fluminense e o Fluminense, quatro jogadores expulsos aí, né? Quatro jogadores expulsos. Foi, é, foram... Ia ter quatro jogadores expulsos, mas teve três. Que é o David Brás, que foi expulso no início, por desacordo por palavras e tudo. É... Aí o que acontece? Aí o Flamengo e o Fluminense ficaram com... Assim, o David Brás, ele estava na reserva, então ele tomou o cartão amarelo no banco, né? Então, ele tomou dois cartões amarelo, né? Dois cartões amarelo no banco. O que acontece? Aí o jogador foi e o Fluminense teve três expulsos. Poderia ter quatro e o Flamengo teve dois expulsos. Assim, a expulsão foi... Essa questão de empurrar e tudo, eu acho que é questão justa. Mas nem tem discussão a expulsão do Marinho, a expulsão do coisa. Mas o jogo ficou muito picotado. O jogo ficou muito picotado. E eu vou falar agora, tipo assim... Falei Fluminense agora, eu vou falar assim, pô... O Gabriel Barbosa, que é o Gabigol. Tomando muito cartão! É muito cartão! No jogo passado, que ele estava pendurado, se ele não tivesse tomado cartão... Se ele tomasse cartão naquela partida, ele não ia jogar... Na final da Copa do Brasil, no jogo no São Paulo... Ele ficou pianinho. Mas agora aí, ele começou a reclamar... Depois de uma falta que ele tomou, que reclama demais... E acabou tomando um cartão amarelo. Assim, se bobear, o Gabigol não é um jogador violento. O Gabigol é um jogador que reclama demais. E o juiz agora, estão... Até o David Braz tomou cartão amarelo, porque ele não concordou com o juiz. Você xingar o juiz em campo, você desacordar do juiz, você... Não, não... Toma cartão! Eu acho que o jogador tem que estar ciente disso agora. Tem que ter um controle das palavras. Porque é complicado. É complicado. O Gabigol é um jogador importante no Flamengo. Pode não estar fazendo tanto gol assim que nem fez em outras épocas. Mas é um jogador que tem um passe bom. Um jogador que tem... Ele move a zaga. É um jogador que o sem bola dele é super importante para o time. E o jogador toma cartão amarelo. É um absurdo, entendeu? É um absurdo. É isso. Eu acho que, assim, pela questão de hoje, o árbitro não poderia apitar mais o jogo do Flamengo. Desculpa, mas já é a segunda partida já do Flamengo que ele age desse jeito, né? Já é a segunda partida, porque ele marca um pênalti. Sinceramente, se aquilo ali foi pênalti, não é. É encontrão ali. É encontrão. Eu acho que faltinha, faltinha. Não poderia ser dado no futebol brasileiro mais. Porque você atravanca muito o jogo. A atravanca. Falta que é para dar, tipo assim, cartão é carrinho. Aí o jogador vai mal intencionando no corpo do jogador, como teve falta. Porque o jogador foi no corpo. Mas, assim, o cara vai ali na bola focado. E o cara se mete no meio ali. O juiz dá pênalti, eu acho que é. Eu acho que, assim, você decide partidas por causa de lances assim. E essa partida foi decidida por causa de lances assim. Porque se você olhar aqui... Eu vou botar aqui para vocês, ó. O Fluminense não jogou para ganhar. Não jogou essa partida para ganhar. Não jogou. Aqui eu vou botar aqui... Olha só. Para você ver, ó. O Flamengo, que é o de cá. Olha só. O Flamengo, que é o de cá. Teve 18 finalizações, 6 no gol. Tudo bem que o Santos hoje deu mole. Mas, ó. É lamentável. Lamentável. O Flamengo deu mole, né? Também deu mole na questão de... O Flamengo sempre dá mole na questão da cobrança rápida. Já é a segunda partida já que uma cobrança rápida causa um gol no Flamengo por desatenção e tudo assim. O Flamengo teve um pouco de desatenção aí no jogo. Assim, há de reconhecer que o Fluminense também aproveitou dessa coisa aí e fez gol. Mas o Fluminense realmente... Eu achei que não é... Pelas questões da partida, deveria ter terminado de 1 a 1. Deveria ter terminado empatado. Se o problema é assim, igual aquele jogo lá do Flamengo contra o São Paulo, que o São Paulo foi ali massacrando o Flamengo, sim. Aquele ali o Flamengo mereceu ganhar, mas o Flamengo ganhou de 3 a 1 porque foi mais eficiente. Nesse jogo aí o Flamengo não foi tão eficiente assim, mas o jogo não merecia... Por causa desse pênalti, o jogo não merecia ser 2 a 1, não. O jogo não merecia ser 2 a 1. Eu acho que isso aí deveria ser revisto. Mas isso aí deveria ser... Mas tudo bem, né? É tipo assim, essa questão de ser faltinha dentro da... Assim, revisto eu não tô falando do lance, não. A partida já aconteceu. Tô falando dessa questão de interpretar uma faltinha... Uma faltinha ali que o goleiro foi atrás da bola. Não foi pra quebrar o jogador ser considerado pênalti. Eu acho isso um absurdo. Pra qualquer time. Pra qualquer time. Por exemplo, se o Flamengo... Se o goleiro adversário, o Fábio, por exemplo, tivesse... É um absurdo também. Absurdo. Isso é um absurdo. Eu como torcedor não gosto de ver faltinha sem ser considerado pênalti, não. Pênalti tem que ser uma coisa muito mais séria. Beleza? Então essa é a minha opinião. Deixa abaixo o pênalti de vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço. Se você não curtiu no início, curte agora no final. Se inscreve aí no canal, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Falou e até mais. Vídeo novo geroso pra vocês aqui.